14 de Fevereiro 14 de Fevereiro O dia dos namorados É o dia de São Valentim Amor, amor Significas muito pra mim Tu és aquele sonho mais real Que Deus me fez viver Amor Nesse dia tão especial Vou te abraçar Vou te beijar Sem parar Vou te abraçar Vou te beijar Sem parar Moça, tu és o meu mundo Minha vida É você Meu amor Que Deus ilumine Nosso namoro Vou te mostrar Que te amo Pra valer Pra valer Pra valer Pra valer As mais lindas palavras Amor Sai nos teus lábios É contigo Que eu quero viver A minha vida Amor Não quero te perder Não, não Nunca, nunca Nunca Mangas de problemas Mas, não tem nem Mangas de biás No garbá Mas, enfim Minha amor Pabó Insubstituível Amor Mangas de biás No garbá Amor Mas, enfim Amor Com a arena Na noite 14 de fevereiro Dia dos namorados Dia de São Valentim 14 de fevereiro Dia dos namorados É o dia de São Valentim 14 de fevereiro Dia dos namorados Dia de São Valentim 14 de fevereiro Dia dos namorados É o dia de São Valentim